Música E aí, valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra vocês falarmos aqui sobre PES 2022 Dessa vez a informação oficial, informação confirmada sobre os gráficos do jogo Eu tô certeza que você vai curtir demais, cara Então desde o começo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Pra eu perder mais nada que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a todas as novidades que teremos daqui pra frente Relacionadas a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal Então se inscreve aqui pra não perder mais nada, fechou? E vamos sem perder tempo, vamos pro vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje nós íamos falar sobre questão gráfica, né? Que pelo menos essa beta foi um dos pontos mais criticados Porque desde que o jogo vem sendo, vamos dizer que desenvolvido, produzido E os produtores da Konami vão dando entrevistas atrás de entrevistas Eles só estão animando ainda mais o hype da comunidade Porque eles não param de constantemente destacar os gráficos fotorrealistas que teremos nesse próximo PES Todas as entrevistas eles só falam sobre isso, né cara? Até mais do que jogabilidade, do que gráfico, do que qualquer outra coisa Gráfico não, né cara? Porque nós estamos falando sobre isso Eles só falam sobre gráficos fotorrealistas E a comunidade estava muito ansiosa pra termos, fora aquelas imagens do Messi Outras imagens com que a gente pudesse apoiar sobre esses novos gráficos do PES 2022 E a beta veio, né cara? E pelo menos na minha opinião A maior parte da comunidade se decepcionou bastante com o que foi mostrado Principalmente para a nova geração de consoles Muitas pessoas fizeram diversas compilações, compilations Onde mostram sim os jogadores entrando dentro do outro Diversos bugs, diversos erros gráficos Isso é claro, diversas milhares de explicações são cabíveis É claro, a principal delas é sim por se tratar de uma versão beta Mas sim a comunidade ficou bem decepcionada, né rapaziada? E eu sinceramente, em alguns trechos que vocês vão capturando Pelo menos do PS5, os gráficos apresentam bem melhores Do que foram feitos para o PS4 do PS 2021 Né rapaziada? Apesar dos gráficos do PS 2021 A economia ter atingido o seu máximo com a Fox Engine Eu acho sim que eles já começaram com o pé direito com a Real Engine E eu tenho informações também que eu tenho certeza que você vai achar interessante, né cara? O que que é, Manoelba? Bom rapaziada, simplesmente nós tivemos acesso a saber Que os gráficos para o PS5 e o Xbox Series X Não estou me referindo ao PS4 e ao Xbox One Sim, para a nova geração dessa beta Foram desenvolvidos pelo PlayStation 4 Pro, né rapaziada? Então basicamente, os gráficos do jogo que tivemos no PS5 e no Xbox Series Não são os gráficos do PS5 e do Xbox Series Sim rapaziada, ele foi produzido pelo menos no console ao lado do Xbox One X Os consoles mais poderosos da antiga geração Que é o PS4 Pro e o Xbox One X Então basicamente, a nova geração PS5 e Xbox Series Obviamente aguenta muito mais, né rapaziada? E essa versão beta pelo menos Eu não estou me referindo ao PS2022 Mas sim, essa versão beta Foi sim desenvolvido nesses consoles de antiga geração, né rapaziada? Isso eu já achei bem interessante, né cara? Porque sim, esses não serão os gráficos nem de perto do PS5, né rapaziada? Eu diria para vocês que esses gráficos que vocês estão jogando no PS5 Estão bem mais próximos do que serão os gráficos da antiga geração Do que da nova, né cara? Isso já me acendeu bem mais, já fiquei muito mais animado, né cara? Porque se esses gráficos foram produzidos no PS4 Pro Significa assim que é claro que obviamente os gráficos do PS5 estarão surpreendentes, né cara? Estarão coisas de outro mundo E sim rapaziada, não sou eu que estou falando isso não Porque em entrevista, um dos produtores do PS, o nome dele é Seitaro Kimura Confirmou que a nova versão do jogo do PS22 contará com gráficos fotorrealistas Simplesmente ultra realistas E afirmou também que o desempenho do game para o PS5 obteve resultados incríveis, né rapaziada? E é claro, eu vou ler o trecho que ele disse, né rapaziada? Que segundo o Kimura, o principal objetivo da Konami é a reprodução exata do mundo real Utilizando-se não apenas de gráficos fotorrealistas para isso Mas contando também com uma experiência realista como um todo Partindo desde a expressão ofacial dos atletas Passando também pelas animações Centro de conquistas Entusiasmo da torcida Atmosfera dos estádios Texturas dos mais variados tipos Movimentos detalhados do músculo E muito mais Sim rapaziada, isso que foi dito por esse produtor, né rapaziada? Pelo Kimura Isso eu achei bem legal, cara Muito interessante porque nessa meta é claro Todos esses detalhes que eu acabei de descrever para vocês Não estão perceptíveis, né rapaziada? Vocês percebem em algum momento a perna do jogador mostrando músculo É claro, vocês não percebem nenhum short se movimentando Então sim, cara Esses não serão os gráficos do PS4 Do PS5, rapaziada Esses serão os gráficos possivelmente para o PS4 Pro Porque foi sim o console que esses gráficos foram desenvolvidos Então os gráficos do PS5, vamos dizer que entre aspas Foram mantidos em sigilo para essa beta, né rapaziada? Isso eu acho, mano, um trunfo da Konami, né rapaziada? Essa e uma carta na manga bem interessante Porque nós estávamos falando Como assim não saiu nenhum trailer e nós já sabemos como é que serão os gráficos A jogabilidade do PS5 da nova geração Calma, meu amigo Essa beta que você está jogando Basicamente não é nem de perto o que chegará Para o PS5 em quesito gráfico, né rapaziada? Talvez jogabilidade a gente pode até levar em consideração Mas gráfico não, rapaziada Eu diria para vocês que é 5% dos gráficos que chegarão na versão final Isso é sensacional, né cara? Muitos detalhes mesmo Que não temos nessa beta Muitos, cara, muitos Mano, de tudo que você imagina Gramado, chuteira dos jogadores Movimentação da bola, física da bola Movimentação dos uniformes, dos cabelos Das barbas, das texturas Tudo isso estará muito mais bem feito Na versão final, né rapaziada? Isso eu acho muito interessante Até faz sentido agora um pouco a Konami liberar essa beta, né rapaziada? Porque não faria sentido Porque eles não liberaram nenhum trailer ainda Como é que eles já revelaram tudo dessa forma? Sim, rapaziada Muita calma nessa hora Que os gráficos do PS5 Ainda assim estão guardados a sete chaves Ainda nós não tivemos acesso Segundo eles lá Segundo as palavras dos próprios produtores Eles irão chocar todos os fãs Com esses gráficos fotorrealistas Que eles miram exatamente o mundo real Miram sim reproduzir a realidade Com tudo que será mostrado, né rapaziada? Então, mano Eu não sei se você se desanimou com essa beta Com os gráficos que foram apresados nessa beta Mas pode, mano Pode ter certeza, tá rapaziada? Isso é oficial Esses gráficos que vocês estão jogando nessa beta Não são nem de longe Os gráficos do PS5 E sim são os gráficos do PS4 Pro, né cara? E eu achei isso uma grande informação, né mano? Eu não sei qual é a sua opinião Mas eu achei que, velho Agora eu estou muito mais animado Ainda mais do que eu já estava Para ver o trailer que sairá no próximo dia 21 de julho, né cara? Que lá sim teremos revelado de fato Os gráficos do PS5, né cara? Então, mano Vamos aguardar Porque pode ter certeza Que nesse trailer que sairá A gente veremos Nós veremos gráficos Já mais antes vistos, né cara? Não estou Lembrando Eu não sou fanboy de PS Como muitas pessoas falam, né cara? Só que eu já até imaginava Que isso poderia acontecer Porque os gráficos que foram apresentados no trailer São muito diferentes Desses gráficos da beta Então é claro, né mano? Só poderia significar isso Só poderia significar Que esses gráficos Que nós estamos jogando na beta São nem de perto Os gráficos do PS5 Inclusive Nem no PS5 Que esses gráficos foram desenvolvidos Então, mano Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários Qual a sua expectativa O que você acha que irá melhorar Ou se você acha que é conversa afiada Da Konami mais uma vez, né cara? Que não é a primeira vez Que eles prometem E prometem E talvez não entregam, né rapaziada? Deixa aqui nos comentários Qual é a sua expectativa O que você está esperando Também deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Antes de fechar o vídeo Porque vai me dar uma ajuda tremenda, né mano? Eu fico por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!